E agora, para quem vai ter dificuldade de aplicar isso que eu acabei de falar, faça o que eu vou te mostrar agora, que é ainda mais poderoso. Talvez sim, talvez não, mas é muito poderoso. É que, claro, tudo depende de muitas variáveis. Mas é o seguinte, então... Ah, não, Tiago, eu não quero concordar. Tá bom, então é o seguinte, você vai fazer o quê? Você vai... Seguinte, você vai fazer o quê? O pessoal falou lá para você. Você discorda. Você discorda. Fala, não, não acho que isso está certo. Aí se a pessoa... Ah, mas por quê? Então tá, me explica melhor isso aí. Aí a pessoa vai te explicar. Vai te explicar, vai te explicar. Você vai fazer o máximo para aplicar a parte de concordância, de empatia e por aí vai. E aí, depois que essa pessoa te explicar, depois que essa pessoa te dar todos os argumentos, depois que essa pessoa de fato mostrar o lado dela, aí sim você concorda. Ou seja, você discorda veemente, é a junção da última com a terceira. Você discorda veemente. Não, não tem nada a ver, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso que você está falando, cara. Aí, como não? Aí você discute nada, tal, tal, tal. E aí a pessoa vai lá e fala para você, explica toda a teoria dela e bababá, bababá, e no final você concorda com a pessoa. Olha o que acabou de acontecer. Como eu disse, opinião própria. A pessoa, ela, quando você falou, eu discordo de você, ela se sentiu estúpida e uma pessoa sem poder. Então, ela se sentiu burra porque ela não sabe o suficiente, e ela se sentiu sem poder porque ela não conseguiu convencer você. Mas aí você foi amolecendo, foi amolecendo, foi amolecendo, foi amolecendo, foi amolecendo, e no final você falou, cara, faz todo sentido isso que você está dizendo. Você tem razão. Faz todo sentido isso que você está dizendo. A pessoa vai se sentir inteligente, porque ela de fato sabe algo que você não sabia, sabe algo que impactou você, e ainda, ela foi persuasiva o suficiente para que você sentisse que, enfim, ela, que você tivesse que mudar de ideia e ela dominou a arte da persuasão e convenceu você. Então, ela está se sentindo duplamente poderosa. Logo, essa pessoa gosta de você, confia em você, essa pessoa quer você por perto, e aí você se tornou um puta amigo e a gente ama ouvir opiniões, ouvir, enfim, qualquer coisa, e agradar e fazer o que um amigo quer. Então, você unindo essas duas possibilidades, você potencializa porque a pessoa se sente inteligente e persuasiva. E a real é que, a partir do que nós estamos aprendendo aqui, o mais persuasivo, na verdade, é você. Porque você fazendo a pessoa se sentir duplamente poderosa, Então, você permite,